Termina essa semana a campanha de vacinação contra a gripe. Até sexta-feira, quem faz parte do público-alvo da campanha pode procurar os postos de saúde para tomar a dose. Tem direito à vacina os idosos, crianças com idades entre seis meses a menores de cinco anos, ou quatro anos e onze meses e vinte e nove dias, talvez, né? Gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, detentos funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e professores. Para receber a vacina é necessário apresentar o documento de identidade com foto e, no caso das crianças, carteiras de vacinação. Os doentes crônicos também precisam levar a solicitação médica. Para os professores é exigida uma declaração da instituição onde trabalham. Já as puérperas precisam apresentar o registro de nascimento ou declaração de nascidos vivos. As vacinas utilizadas na campanha protegem contra três tipos de vírus da gripe, o H1N1, H3N2 e brisbane, ou brisbane, como é que se fala, hein? Eu não sei, acho que é brisbane, né? Brisbane, talvez, se for americanizado, é brisbane, é isso, Rabir, né? Porque daí o A tem som de E. Até a última sexta-feira foram aplicadas 107 mil doses da vacina em Londrina. 68% da meta da campanha, que é vacinar aí 165 mil pessoas. Algumas pessoas ficam em dúvida, Katrin, das mulheres em estado puerperal, as puérperes. Quem são essas? Até 45 dias depois de dar a luz. Sabia que existe até no Código Penal uma previsão que atenua crimes cometidos por mulheres nesse período? Por quê? Tem alguma questão de depressão? Hormonal. O hormônio da mulher, o corpo da mulher produz uma certa quantidade de hormônios quando ela está grávida. Quando sai a criança, demora um pouco para o organismo se acostumar e ela continua gerando, ou para de gerar, imediatamente, melhor dizendo, esses hormônios. Daí a mulher fica um pouco confusa, e fica confusa mesmo. O estado emocional da mulher fica totalmente alterado. Por isso que ela é mais suscetível a cometer até alguns crimes, olha que loucura, alguns crimes nesse período. Mas isso é válido, assim, é avaliado no caso? Não, 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 não. Estado puerperal, lógico, depende da conduta. Estado puerperal, o Código Penal ameniza contra, no caso, mães que matam o próprio filho. Não todo tipo de crime, não, é contra o próprio filho. Então, tá.